Olá, aluno, aluna. Sou Nelva Pisaco, professora formadora da disciplina Psicologia da Educação. O objetivo desta videoaula é orientar os seus estudos da unidade 2, correspondente à segunda semana, que no seu livro consta como unidade 3. Nela, refletimos sobre a perspectiva teórica interacionista da abordagem de Jean Piaget, conhecida como epistemologia genética. As questões que você deve buscar responder ao interagir com o material são Como o Piaget buscou responder sobre a origem e os processos de formação do conhecimento pelo ser humano? Quais as suas principais ideias e conceitos e como analisa os fatores que interferem no desenvolvimento cognitivo do ser humano? Como se dá o processo de desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem, considerando o que ocorre em cada estágio de desenvolvimento proposto por Piaget? E quais contribuições de Piaget para a compreensão do desenvolvimento afetivo, social e moral da criança? Qual a relação desses conteúdos com o processo de ensino e aprendizagem de língua? Tenha certeza de que você construirá conhecimentos valiosos para conhecer melhor seus alunos, seus processos internos e refletir sobre a dinâmica de sua prática educativa. Contudo, é preciso ter em mente que o estudo que você fará do livro não esgota todas as possibilidades de interpretação e compreensão dessa abordagem. Assim, você deverá completar seus estudos por meio de outras leituras e indicações de materiais propostos, buscando entender melhor as contribuições para entender os processos relacionados à sua área de ensino, à linguagem. Desejo muito sucesso nesse seu encontro com a epistemologia genética de Jean Piaget. Boa caminhada! 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 Obrigado.